Fala rapaziada, hoje estamos aqui com esse Hyundai Creta, que é um Creta modelo 2021, tá? Que a gente colocou com a gente, full LED alto e baixo, LED lanterna, DRL com seta, certo? Vou estar mostrando aqui pra vocês a seta sequencial, como funciona, tá? Além desses acessórios, também foi colocado engate, vou mostrar o engate, o engate da múltipla, pra 500 quilos, certo? Colocado o filme poliéster na frente, olha a diferença, aqui você tá do lado de fora do carro, aqui o filme, olha como parece que não tem filme, certo pessoal? E olha pelo lado de fora, totalmente escuro, certo? Aqui também foi colocado uma central multimídia de 9 polegadas, tá? Aqui é o modelo, que ela é de 2GB de memória RAM, 32GB de memória interna, certo? Obedecendo todos os comandos do carro, certinho, tudo funcionando perfeitamente, certo? USB original também funcionando, tá? Continuando com câmera de ré, além da câmera de ré, ela tem GPS, todos os aplicativos na tela, a iGo, que é um GPS via satélite, todos os aplicativos, o YouTube, o Waze, Spotify, Netflix, tá? Play Store, pra poder baixar e atualizar aplicativos, certo? E o que ela tem também de mais moderno é o CarPlay, tá? Hoje é que a gente não conectou no carro do cliente, Mas só demonstrando pra vocês todas as funções dessa central multimídia Ela é uma central multimídia com tela KeyLED, IPS e DSP, certo pessoal? Então é isso aí, se precisou de central multimídia, corre pra cá, Perito Carro E aí Obrigado.